Pô galera, eu recebi aqui o meu primeiro pagamento de diamantes do MCC, que é um programa de criadores de conteúdo do Mobile Legends e eu tô bem feliz, é porque não deu pra, na hora, não lembrei de gravar ou de tirar print, eu fiquei nessa, eu tava ansioso pra receber, eu só queria ver, receber e resgatar mas aqui tá a mensagem né, eu recebi cerca de 670 diamantes, então pra primeiro pagamento tá muito bom, tô bem feliz eu queria agradecer muito a vocês aí, eu vou tentar continuar com os conteúdos pra ver se eu consigo ganhar mais valeu, obrigado